Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria saber que você está comigo nesta quaresma de São Miguel. Continuemos rezando, continuemos confiando, porque o céu está em ordem de batalha. E os sinos nos convidam à oração. 24 dias de oração. É um combate. É uma jornada. É um caminho onde nós buscamos a ajuda do alto. Hoje eu trago como intenção geral algo muito especial e que deve estar no nosso coração. Rezemos pelos evangelizadores. Aqui nós colocamos todos que pregam a palavra de Deus. Aqueles que evangelizam através da música. Aqueles que evangelizam através da TV. Através do rádio. Através de livros. Aqueles que evangelizam em silêncio. No hospital. Numa creche. Num asilo. Cuidando daqueles que mais necessitam. Os evangelizadores que cuidam dos nossos irmãos de rua. Rezemos também pelos religiosos e religiosas. Por todos aqueles que se consagraram a Deus. Porque são também evangelizadores. A você que prega o evangelho. A você que testemunha Jesus Cristo. E aqui lembro-me de tantos pregadores de grupos de oração. De retiros. De congressos. Você que tem uma equipe. Que tem talvez grupos de casal. E você ali prega a palavra de Deus. Você é um evangelizador. Então queremos rezar hoje por estes. Que emprestam a sua voz. A sua boca. A sua vida. Para ser um sinal de Jesus. A palavra viva do Pai. Então rezemos por todos os evangelizadores. E por todos os religiosos e religiosas. Freis. Irmãs de caridade. Monges. monjas. Consagrados. Pregadores da palavra. Somando a esta intenção. Mais uma vez. Lembre qual a sua intenção principal. Aquela que você está rezando todos os dias. Aquela que você colocou lá no primeiro dia. Eu farei a quaresma de São Miguel nesta intenção. Relembre-a e coloque mais uma vez aos pés de nosso senhor. Rezemos também pelas pessoas que pediram as nossas orações. Com muita fé e alegria no coração. Rezemos as orações próprias do dia. Rezemos com muita fé a oração inicial para todos os dias da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A Bíblia nos diz, não é contra homens de carne que devemos lutar, mas contra os espíritos maus que pairam sobre os ares. Rezemos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estantarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de Suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente, pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo é nosso protetor. Ele luta a nosso favor. E é interesse nosso entregar a Ele, sobre a sua proteção, a nossa vida, a nossa família, tudo o que somos e temos. Reze comigo a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, me dou e ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, Debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador, Jesus Cristo, E a minha mãe, Maria Santíssima, Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. A libertação mais necessária é a espiritual. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo, Para alcançar libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo, Poderoso vencedor das batalhas espirituais, Vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal, E todo o ataque e ciladas do inimigo, Com sua poderosa espada de luz, Derrotai todas as forças malignas, E iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, Do mal, libertai-me, Do inimigo, livrai-me, Das tempestades, socorrei-me, Dos perigos, protegei-me, Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, Pelo poder celeste a vós conferido, Sê para mim o guerreiro valente, E conduze-me nos caminhos da paz. Amém. Finalizando as orações do dia de hoje, Peçamos a poderosa intercessão de Maria Santíssima, Aquela que pisa a cabeça da serpente. Rezemos juntos a Rainha Augusta, Clamando a proteção, A intercessão de Maria Santíssima, Para nos proteger dos dardos inflamados de Satanás. Rezemos. Augusta, Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebestes de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós volopedimos humildemente, Enviai vossas legiões celestes, Para que, sob vossas ordens e por vosso poder, Elas persigam os demônios, Combatendo-os por toda parte, Reprimindo-lhes a insolência, E lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, Enviai os santos anjos para nos defenderem, E repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. Amém. Finalizamos mais um dia de combate espiritual, Com essas belíssimas orações da quaresma de São Miguel. Peçamos a santa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, Da Santíssima e sempre Virgem Maria, De São José, Dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, Desça sobre vós, Sobre a vossa casa, Sobre o vosso trabalho, O vosso estudo, O vosso dia, E permaneça, A bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, Demos graças a Deus. Até amanhã, Para mais um dia de oração.